DJ Maninho, o mais tocado no bailão Aí, tenta copiar, mas copia direito, quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will PS Ae, primeiro e único, Will PS junto com o Mônio Zé Ela veio aqui pro baile e ficou toda tarada Ela empinou a bunda querendo uma pirocada O DJ que tá tocando, ela tá toda tarada Ela empinou a bunda querendo uma pirocada Toma, 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 toma sua safada Toma, 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 toma sua safada Se envolve com os menor que tá trajadão de lacoste No bailão tá furgando e na cintura tá com a Glock Joga a pepeca na Glock Joga a pepeca na Glock O Ipiranha tu quer ir Bop Joga a pepeca na Glock Joga a pepeca na Glock Joga a pepeca na Glock O Ipiranha tu quer ir Bop Bop, 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 Bop Ipiranha tu quer ir Bop Joga a pepeca na Glock Joga a pepeca na Glock Joga a pepeca na Glock Joga a pepeca na Glock